Que eu cantei essa música com meu quadrinho, meu professor Nesson Leonardo Essa aqui não tem jeito, falou mulherada, esse é pra dançar, ó Que fácil a dar, que fácil a dar Que fácil a dar, que fácil a dar Que só não com uma dança mais diferente de mim Que só não com uma dança mais diferente de mim Oi você vai como é que você vai, você vai Oi você vai como é que você vai, seu pai Coloque as duas mãos aí para frente, vai Coloque as duas mãos aí para frente, vai Vai Rassi o bisinho é pra baixo e assim você vai Rassi o bisinho é pra baixo e assim você vai Isso é pra gente, é pra perder nada Isso não faz, vai, vai Re citizen vai, isso não faz, vai, vai Vai, 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 vai Mais carinha de mena, mais carinha de mena, só no lugar Mais carinha de mena, mais carinha de mena, mais carinha de mena Opa, amor, esse só meu bem quente, olha que o vovão Segura a galera na palma da mão Segura a galera na palma da mão Mãezinha profeta da segunda parte Estou superado, não tinha nada Mas assim é uma parte, mas assim é uma parte Mãezinha profeta da segunda parte